Um cachorrinho chinês ganhou fama internacional com habilidades que desafiam muitos seres humanos. Veja só, ele anda de skate, de patinete, agora pedala, bicicleta e até dirige triciclos motorizados. O cãozinho chamado Duoduo aprendeu desde cedo a se equilibrar. Segundo o dono, para andar de bicicleta bastaram dois dias de treinamento. Acho que é super dotado, hein? Acho que é super dotado.